E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, meu nome é o Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Rumo Estrelato com o Matt Júnior, porque o bagulho é louco mesmo. Bom, queria comunicar a vocês que já estou melhorando da minha garganta, entendeu? Ainda não estou 100%, ainda não estou 100%, mas tô o quê? Ainda uns 70%, então tá ligado? Tô na recuperação, moleque, queria agradecer a todo mundo do fundo do meu coração pelas mensagens de apoio que vocês deixaram nos comentários. Mano, foi uma coisa insana, mano, coisa que eu não esperava. Foi muita gente mesmo nos comentários me desejando melhoras, me desejando força pra melhorar logo. Então, mano, do fundo do meu coração, muito obrigado a todos vocês, cara. Vocês não sabem o quanto vocês me deixaram felizes com isso, sério. Então, provavelmente, mano, uma das paradas que fez eu melhorar foi essa... Essas mensagens de apoio de vocês de tão bem que eu me senti, tá ligado? Então, muito obrigado e tamo junto aí, bora continuar isso daí. Bom, antes de começar esse vídeo, eu tava dando uma olhada aqui no calendário do time pra eu saber o que eu ia fazer hoje, né? Então, hoje, a gente vai continuar aqui na fase de grupos da Copa América, que são três partidas. Ou seja, a gente ganhou a primeira partida do Equador, a gente vai jogar agora contra o México, provavelmente a gente não vai precisar jogar contra o Paraguai, então eu pulo contra o Paraguai. Depois a gente joga as quartas de finais, semifinais e a final. Então, a gente joga quatro partidas hoje, tá bom? Pra finalizar logo essa Copa América, sem muita enrolação. E teve muita gente que me pediu pra mim ir pro São Paulo mesmo, pra fechar o bonde lá, tá ligado? Pra gente terminar a carreira lá no PES... Terminar o PES 2019 e jogando pelo São Paulo lá no Coisa. Então, aqui já tem a oferta do São Paulo, né? O Cuca falou assim, traz o moleque e aí a gente vai pro São Paulo, certo? Certo, então. Vamos começar logo essa palhaçada aí, sem muita enrolação. Vamos dar logo início aí, cara. Porque tá ligado, né, tio? E você sabe o que você faz aqui na tela de load? Você deixa o like, você se inscreve no canal, você ativa a sineta, tá ligado? Pra você receber notificação de todos os vídeos que saem aqui no canal, que inclusive saem todo dia, 7h30 da noite, e às vezes saem algum vídeo extra de manhã. Então, mano, é bom você ativar o sininho, porque você nunca sabe quando é que vai ser o dia do vídeo extra. Porque ele é um vídeo extra, é um vídeo surpresa, entendeu? É um vídeo a mais na grade curricular do meu canal. Então, se você quer receber notificação desse vídeo, ative o sininho e vem conferir. Outra parada, se você é jovem, dinâmico, gosta de redes sociais, Instagram, Twitter, o meu arroba tá aqui embaixo pra você ir lá conferir, certo? Vai lá me seguir, vai lá no Instagram, é legal que lá eu aviso quando sair vídeo novo também. Então, é bacana isso. E tem o arroba da loja parceira também, caso você queira comprar essa camiseta de time, com personalização grátis e desconto na camiseta usando o cupom Matheus10, é nóis, tá certo? Vamos lá começar então? Bora. Vai começar, vai começar. Ah, começou. Autoriza Bruno Arleu de Araújo. Você é muito bem-vindo. Tem bola rolando no futebol na tela da Globo. A gente tem que ganhar, né, mano? A gente já conseguiu uma classificação logo, sem enrolação. Acabou dando uma espalhada, a bola subiu. Conseguiu trabalhar. Nossa. Meu Deus do céu, que palhaçada. Tentei fazer gracinha com o maluco, me ferrei. Que isso, irmão. Tinha necessidade disso, irmão? Ixi, atrapalhei o Neres aqui. A bola, quando você já chega pro Neres, falta de quem? Ah, falta minha, mano. O juiz tá roubando, na moral. Queria falar nada não, mas o juiz tá roubando, tio. Juiz ladrão, mano. Bandido, ladrão. Puta merda, mano, mas tá difícil aqui, velho. Mas tá difícil aqui, mano. Eu não tô conseguindo, mano. Os malucos me anularam. Eu fui anulado pelo México. Tenta fazer a ligação. A bola é boa. Que passe. Ai, mano. Ia dar um bolão, hein, pro Arthur, hein. Quem diria eu dando passe foda pro Arthur. Era pra ser o contrário, né. Chute em cima do goleiro. Aí não, né, mano. Eu tive um único espaço. E o espaço que eu tive, acho que tem sido do goleiro, é sacanagem também. Aí não. Acabou o primeiro tempo, 0x0. Não é bacana isso aí, não. Não é bacana isso aí, não. Não é nada interessante. Bom, agora é pro segundo tempo, então, né, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não, fica 0x0 com o México, é dureza, mano. Mas é porque os caras, mano, os caras vieram preparados, mano. Os caras vieram preparados pra me marcar. Eles vieram com certeza. Tá difícil mandar individual, fazer alguma coisa. Ih, ó o gol, ó o gol, ó o gol, ó o gol. Ai, caracoles, velho. Quase. Ó, ó, lá dentro. Tá lá dentro, moleque, tá lá dentro. Respeita. Os caras não respeitam mais, mano. Ó, aqui ó, manda o gris aqui, ó. Pá. Aê, moleque. Aqui é jogador. Acerta um chute lindíssimo. Vocês assinam esse gol aí. Porra, se assinam. É mesmo, porque a gente diria no nosso linguajar, né? O cara soltou a perna, eles tomaram a felicidade, velho. Que chute. Que chute, moleque. Que pancada. Puxei pra dentro e veio só a paulada, só Tami. Aqui ó, receba. Não pega, mano. Não tem goleiro nenhum pra pegar essa bola, não, velho. Bom, bora aí, bora continuar. Mano, se der pra eu fazer mais um, eu vou querer fazer mais um. Já com esse papo de que veio defensivo, não. Aqui meu time vem defensivo, não. Meu time vem ofensivo. Comigo em campo não tem essa de defensivo. Não existe defensivo com o Matheus em campo. É sempre no ataque. Sempre. Golaço! Putz, achei que ia... Putz, mano. Jurei que ia fazer esse gol agora. Passou muito... Olha, mano. Triscou na rede pelo lado de fora ainda. Quase. Entrou o Alexandre no lugar do Jorge. Vai distribuindo o jogo. Tá lá dentro mais um, rapaz. Aqui, mano, eu sou brabo. Eu sou o pro, moleque. Ah, mano. Aqui do amarelo, tá ligado? Quer dizer, amarelo. Por causa da camiseta do Brasil. Aqui, mano. Aqui não pipoca, não, velho. Aqui não pipoca, não. Eu recebi o tapa de qualidade. Só coloquei lá no cantinho, ó. Já era, irmão. Isso sim é camisa nova de qualidade, rapaz. Isso sim é camisa nova de qualidade. Os senhores já imaginaram, né? O jogador dentro de campo. Se tomar um terceiro gol, você tem que se expor. Mas se tomar um terceiro gol, o famoso acabou. Não, já acabou agora, irmão. Já era. Não tem mais o que fazer. Acabou faz muito tempo. Mas que eu achou que ia vir a conseguir me segurar quando ia fazer meus gols. Aqui... Nossa, olha eles, mano. Olha eles fizeram o gol, mano. Quem foi esse cara que fez o gol? O Emir fizeram o gol. Olha eles. Vão estragar a minha pontuação de saldo de gols, né? Beleza. Beleza. Vão estragar meu saldo de gols. Parabéns, vocês. Porque ganhar vocês não vão. Vocês só querem me atrapalhar na minha caminhada. Ui. Como o gol de defender essa, eu não sei. Como o gol de defender essa, eu não sei. Caracolismo, meu parceiro. Deixa eu ver esse lance de novo. Foi muito no alto, mano. Ah, achei que tinha sido mais pro canto, não. Foi mais pra dentro do gol. Facilitou a defesa. Tentar fazer esse daí, Brasil. Ah, mas eu sempre tô mandando na mão do goleiro. Fica difícil. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Boa, meu zagueiro. Quebra comigo. Isso, que é pra acabar logo. Aí, acabou. Classificamos. Não falei se a gente ganhasse, se a gente classificava. Classificamos. Estamos já na próxima fase. Então, não precisa a gente jogar contra o Paraguai lá, a última rodada, como eu falei pra vocês. Quer dizer, eu vou jogar de qualquer forma, mas eu vou pular a partida, só que vai constar como um jogo, meu, tá? Palhaçada do PES, né? Bom, é isso aí. Vamos aí, ó lá. Passamos o Paraguai. Ó, o Paraguai tá em segundo. O Paraguai, o Paraguai. O Paraguai, 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 o Paraguai. Aqui, a gente pula contra o Paraguai, que, né? Não interessa, não é muito importante pra gente. México perde. Ó, o Brasil ganha de 4x2 do Paraguai. Aí, passou o Paraguai. Quase que o México consegue, hein? Ficou com 4 pontos também. Ficou pouco. Quem que a gente pega agora na próxima fase? I don't know. Uruguai. Esse vai ser pesado. Esse vai ser pesado. Mano senso contra o jogo do Uruguai. Esse daí vai ser meio tenso. É, mas é isso aí, cara. Não dá pra gente correr da batalha, não, tio. Vamos pra cima dos caras, mano. Aqui não tem esse de jogo difícil, não. Jogo difícil, joga contra mim. Esse que é o jogo difícil, tá ligado? É isso aí mesmo. Inclusive, estamos em Camp, rapaz. Vem com a gente. A atmosfera incomparada, tudo se dá pra presente. Brasil contra o Uruguai. Já mudou um monte de vez o estádio. Sempre aparece ali embaixo. Tipo Atá, Fundation, não sei o quê. Para com essa porcaria. Esse patch aí tá ruim. Esse patch aí não tá bom, não. Vamos embora lá. Autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando. Toca direito, meu parceiro. Toca direito, meu parceiro. Ah, mano, o maluco ficou de costa pro lance. Pelo amor de Deus, você é burro. O cara vem, todo serelepe pimposo. Eu vou fazer a jogada contigo, vou fazer a jogada contigo e fica de costa pra jogada. Parabéns, hein? Bola tocada. Não consegui nem dominar a bola. Parabéns pra mim. Nossa, eu tô de parabéns. Nossa, eu tô de parabéns. Vai distribuindo o jogo. Gostei desse cortezinho de letra aí que eu dei, hein? Eu gostei desse cortezinho de letra aí, hein? Achei interessante. Vou tentar usar mais ele. Chama no zap. Não saiu pensado, não. Que golaço, pai. Que golaço tá lá dentro. Que domínio que eu tive pra tirar do zagueiro que veio cabeceando, querendo tirar a bola. Eu cheguei, dominei aqui. Mano, deita lá dentro os malucos. Caraca, você é um bosta, né, meu irmão? Não adianta você ficar nervoso, não, mano. O bagulho aqui acontece mesmo. Eu sou pro, não tem como. Só aceita. Só aceita que eu carrego essa seleção nas costas. Ó, ó, ó eu tirando do cara aqui, ó. Já era, irmão. Toma, tá lá. Nossa, gol bonito, né, mano? Gol bonito. Bom, bora aí, mano. 1x0, tá bom ganhando. Conseguimos. Sair na frente do placar, então, ótimo. Eu vou dizer que os caras não vão sair pro jogo de jeito nenhum. Eles estão felizes com 1x0. Tô feliz com 1x0, não. Você conhece quando o time vem defensivo, quando ele não quer sair jogando. Sai, né, pô, Neres. A gente sabe que hoje sair jogando é fundamental pra quem quer vencer o jogo, né? Ele vai dominando ali pela direita. O que eu tenho pra fazer, né, pai? Toque de cabeça! Hum... Ó, eu fiquei bravo ali, você viu? Batia assim, que puto. Que desarmou o seu sistema defensivo, ali, ó. Olha no que deu. Fiz um gol usando a Moeba e olha no que deu. Joguei usando a Moeba na minha chuteira. De olhando o que deu. Abre aspas. Não, a parêntese. Abre parêntese, fecha parêntese. No meio dos parênteses. Impressionante. Título de vídeo pro YouTube, né, mano? Fim de papo no primeiro tempo. O resultado é justo. Até agora foi melhor no primeiro tempo. Foi superior. Eu acho que eu deveria ter estado com mais. Acho que uns 2x0 seria mais justo ainda. Acho que 1x0 é um pouco injusto. Eu criei muito mais oportunidade. Foi muito mais agressivo. Comecei a mais. Boa bola. Ota! Ô, 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 ô. Ô, juizão. Ô, juizão. Você me falou que não foi nada isso. O cara me passou a raster ali. Juizão, pelo amor de Deus. A minha voz tá começando a ficar a voz de locutor. Tô começando a ficar bem grave. Tô começando a ficar bem acerto. Meu Deus do céu. Vocês vão ter que me aturar desse jeito, velho. Eu não tô nem aí. Quer dizer, eu tô até um pouco aí, mas não consigo ver muita coisa, né, velho. Quase. Caraca. E por muito pouco não saiu o gol de empate. Não ia gostar muito disso aí, não. Entrou o Forlan. Não, esse Forlan aí, tipo, 16 anos, né, esse Forlan aí. Ele tá na categoria de base de algum time aí, né, mano? Não é o Forlan original. Não é possível, mano. Não tem como. Ele já deve ter se aposentado, já deve ter se aposentado, tá na categoria de base de algum time aí. O Forlan, Forlan mesmo, não joga mais, não, assim, tipo, já se aposentou por muito tempo, né, mano? Também não sei. Eu sei lá o que eu tô falando, mano. Clareou, bateu pro gol. Quase que o Forlan fez o gol aí, ó, mano. Se entra, é o chamado golaço. Olha, mano, ia ser um golaço do Forlan. E empatar essa partida ia ficar muito puto, porque a gente já tá quase ganhando a partida. No finalzinho, os caras empatam, leva pra prorrogação, não sei o quê. Eu ia ficar bravo. Vai, Felipe Coutinho, faz essa bosta. Faz o gol, Felipe Coutinho. Aê, boa. Pelo amor de Deus, achei que ia perder, né? Aí também é sacanagem. Bom, e bora continuar aí, hein? Graças a Deus, Felipe Coutinho fez o gol dele, já era. 2x0, matamos a partida. Acabou, agora sim. É, tá aí do céu o gol, sim, Luiz. Mais uma vez, o jogo na mão. Mas tudo indica que teremos mais emoções aí até o final, Luiz. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bateu! Uh, tá lá dentro, mas o... O que que é isso? O goleiro ainda tentou, mas não conseguiu. Não arrumou nada. A bola sobrou pra mim, né? Eu só tinha como fazer o gol. E assim foi feito. Ó, passe de rabona. Parece que ele botou com a mão. Ó, Tami. Desviou no zagueiro, desviou no goleiro, desviou em todo mundo que cegou. Vamos embora aí, mano. 3x0. Ótimo. Acabou. O cara ficou bravo ali, aquele camisa 13, hein? Os caras discutindo. É, perderam a classificação, né, mano? Eu posso fazer o quê? Posso fazer nada, irmão. Eu não posso fazer nada. Só, mano, eu só defendo minha seleção aqui. Cunhas e dentes. Olha, teve jogo ali nos pênaltis, hein? Peru e México nos pênaltis. Peru passou, Chile passou em cima da Venezuela. E a Colômbia passou em cima do Paraguai. E a Argentina? A Argentina ficou? Puta merda. A Argentina não passou, véi. Ah, e a sacanagem. Queria afinar o Brasil e a Argentina. Mas não vai rolar. A Argentina ficou? Como assim, mano? O Brasil encara semifinal contra o Peru. Calma aí, calma aí, calma aí, calma, 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 calma. Antes de começar, deixa eu ver aqui o negócio aqui. Vamos ver quanto que o Barcelona pagaria pra me ter de novo. Eu não vou voltar pra Barcelona, mas eu quero ver quanto que o Barcelona desembolsaria pra tentar me recontratar. Quero saber isso. Bom, e vamos começar essa partida aí contra o Peru, né, mano? Opa, estamos em camp, rapaz. Estamos em camp. Semifinal contra o Peru. E vamos que vamos. Eu também espero. Caraca, os malucos chegam quebrando aqui. Já senti isso. Se eu antecipo esse zagueiro aí, eu consigo fazer o gol, eu acho. Ou pelo menos tem uma boa possibilidade. Que isso, mano? Que fácil foi isso que me deram aqui. Na moral, o que foi isso? Horrível. Ih, rapaz, lascou. Lascou, lascou, rapaz. Ih, merda. Entendi, foi nada que aconteceu. Recupera a posse de bola. Toma, Ney. Ah, não chegou no Ney. Foi pro Alexandre. Deu mal. Acaba desarmado. Tentou a jogada. Ô, vou... Porcaria. Chama na direita. Vou falar... Vou falar... Vou ser mais family friendly. Vou... É um canal da família brasileira. Pra você colocar... Você vai ligar meu canal na televisão da sala e vai assistir com pipoca, com pai, mãe, avó, tia, cachorro, todo mundo. Não é isso que as pessoas fazem. Que isso, mano. Fica difícil ser family friendly assim. Porque eu quero xingar esse cara nesse exato momento. Entendeu? Mas eu quero xingar muito ele. Eu quero xingar até a quinta geração da família dele. Que isso. Gol. É lógico, mano. Pô, eu sou brabo, moleque. Vou fazer pose de quebrada? Ah, não. Achei que ia fazer pose de quebrada. Pose de quebrada. Brasil. Brasil, zil, 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 zil. Tô passando chapéu no homem invisível. É que eu já dominei passando chapéu. Porque vai se eu tenho marcador atrás de mim. Eu não tô vendo. Já passa chapéu logo. Bora, 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 meu Brasil. O jogo ganha contornos. Tão ganhando. Eu me atrevo a dizer que os caras não vão sair pro jogo. De jeito nenhum. Eles tão felizes com o jogo. É parece. Já que eu já tô aqui em cima dos caras já. Você conhece quando o time vem defensivo e quando ele não quer sair jogando. E a gente sabe que hoje sair jogando é fundamental pra quem quer vencer o jogo, né? É parece. Chegou pra fazer o corte. Não, mano. Aqui não tem essa de ficar na defensiva, não. A gente fez um gol, a gente quer fazer mais. Sempre mais. Recupera. Pelo menos eu sempre quero. Então eu levo o time pro ataque toda hora. Nossa, quando eu acerto o passe, né? É bom também. Importante. Bola tocada na esquerda. Trabalhou. Linda bola. Bateu pro gol. Perdeu. Caraca, Neymar. Não, mentira que o Neymar perdeu esse gol. Não vou dizer perfeito porque não foi gol, mas... Só faltou o gol. Movimentação, diagonal, uma triangulação, três jogadores participando. Olha, mano. Caraca, Neymar. Se é eu nessa bola, eu tinha feito o gol. Diga-se de passagem. Tá? Só queria falar isso. Se é eu nessa bola, eu tinha feito esse gol. Fácil. Easy, easy, easy. Eu vou aprofundar. A bola é boa. A bola é boa. A bola e saiu jogando. Ó, acabou. 1x0 no primeiro tempo. Eu tive mais pausa de bola. Chutei mais vezes no gol. Dei mais passes. Tô melhor do que os caras. Né? Essa que é a verdade. Tô melhor do que os caras. Então, acho que é o resultado até o momento justo. Poderia até ser mais. Caso o Neymar não tivesse perdido aquele gol. Bom, o Neymar perde gol. Mas eu não perco, entendeu? Eu não tô aqui pra perder gol. Tô aqui pra fazer gol. E aqui, ó. Vou mandar a torcida calar a boca. Eu tô aqui, ó. Ah, não. Não mandei calar a boca, não. Mas deveria. É a torcida do Peru, mano. Fica de boa. Não pode xingar a torcida. Não dá nada, não. Se liga só nesse golaço que eu fiz, moleque. O Neymar, o Neymar achei de perder gol. Mas aqui é a camisa nova da seleção, moleque. Aqui não perde gol, não, mano. Eu sou brabo. Então, bora lá, moleque. 2x0. Ótimo pra gente. Justo, inclusive. Era pra estar 3x0, né? Caso o Neymar não tivesse perdido aquele gol na cara. Eu não sei até agora como que ele perdeu aquele gol. Mas tudo bem. Casemiro. Ele tava bem na fita, digamos assim. O que é isso, mano? O maluco recebeu o lançamento da zaga, mano. Não, pera aí. Eu preciso ver esse lançamento aqui. Foi muito sem querer esse lançamento. Não é possível. Foi um chutão que o maluco deu. Não foi um lançamento isso. Olha isso, mano. Que isso, meu parceiro. Não, é o Alisson que tá no gol. O jogo ganha contornos... Eu diria até inesperados. O jogo volta a ficar com emoção, né? Vai ser até... Bateu! Ai, ai. Toma aí a moção aí, ó. Saída de bola, já saí pra cima, moleque. Não, não dá pra ficar bobeando, mano. É um gol só de diferença, mano. Não dá pra ficar bobeando, não. Ai, já ia... Pô, não sei porque eu dominei. Tava pequeno de chutar. Eu quero vai lá e domina aqui, mano. É dominar o quê, velho? Dominar é pra Jacu, velho. Faz o Neymar. Não faz de jeito nenhum, Neymar. É um grande porcaria, mano. Neymidia do caramba. Não faz o gol. Entrou o David Neres no lugar do Malcom. Alguém substituiu o Neymar, pelo amor de Deus. Tira ele daí. Não tá dando, não tá dando. Mano, a gente não pode tomar esse gol no finalzinho, não, mano. Tira de lá. Não dá mole aí, não, mano. Mais uma bola de bola. Vamos segurar esse resultado aí. 2x1 pra nós, mano. Quando a gente tomar o gol aí é sacanagem. Toma o gol, não. Ó, vai tomar. E Alisson seguro pra fazer a defesa. Vamos Brasil, vamos Brasil. Não é um gol de empate aqui, não. Marcação, aperta. Conseguiu trabalhar bem. Vai chegar nessa bola aí, irmão? Ah, mas eu passei esquisito pra caramba. Puts. Contra-ataque pros caras. Vamos, meu zagueiro. Bela, meu zagueiro. Acabou. Classificamos. Yes. Estamos na final. Estamos na final. Dois gols do Matt Jr. Sou artilheiro da competição, com certeza, né? Aposto que não tem ninguém que fez mais gols que eu. É porque eu faço dois, três gols por partida, né? É possível que alguém fez isso também. Ó, passou o Chile nos pênaltis em cima da Colômbia. Então é Brasil e Chile na final. Não, meu merda, né? Assim, tipo, não tô desmerecendo o Chile. Mas, né? Não sei. É... Olha só, apareceu o Matt Jr. aí. A gente vai brigar. Inclusive, deixa eu ver os artilheiros do campeonato. Ó, sou eu com sete gols e tenho Durando o Peru com cinco gols. Interessante. Então tem gente que fez bastante gols. Cinco gols pra sete é pouco, mano. Tava aqui desmerecendo os caras. Bom, vamos aí jogar com outro Chile. A final. A grande final. E vamos dar início. Vamos que vamos, irmão. Estamos em Camp. Bandeiraça do Brasil ali. Nossa, só a taça da Copa América. Que maravilha, hein? Nossa, que maravilha. Nossa, igual os índios da vida real. Linda pra caramba. Nossa senhora. Neymar, o capitão. Vamos dar início logo aí. Já vim matar, já vim tudo. Só vamos começar. Começou. Autoriza Wagner do Nascimento Magalhães. Nossa senhora. Já comecei assim, entregando a paçoca dos caras? Sala o título de campeão de 2017. Na tela da Globo, a partir de agora pra você. 2017? Aí você errou um pouquinho aí. Você errou um pouquinho só. Aí, Neymar. Neymar. Ele bateu pro gol. Mentira que esse golfeu foi buscar essa bola lá no cantinho. A queima roupa, o tenta no canto. Defesaça. Limpei o lance. Mentira, mano. Na pontinha dos dedos ele foi catar. Tem que comemorar mesmo, campeão. Tem que comemorar mesmo. Essa cara de retardado sua aí. Fraco de feição. Toque de cabeça. Caraca, mas tá catando um fino do fino esse goleiro, hein? Ô, louco. Tá passando nem sinal de Wi-Fi. Bateu pro gol. Golaço. O goleiro cata todas, meu parceiro. Puxei pro meio e bati, mano. Nossa, mano. Olha só. Mano, o goleiro tá catando infinito, velho. Tá de hack esse goleiro. Cata essa daí. Cata essa daí, então. Cata essa daí, meu parceiro. Cata que eu quero ver. Cata essa daí. Aqui, ó. Aqui sou eu, ó. Aqui sou eu. Fica de boa. Entendeu? Vão ter que me engolir, velho. Falaram um monte aí. Sei que, sei que. Aí, ó. Cadê o sei que aí que vocês tanto falaram aí? Aqui sou eu, meu parceiro. Olha aí. Tame. Que isso, hein? É iluminado nos grandes jogos, nas decisões. É iluminado nos grandes jogos, nas grandes decisões. Uma cabeçada cheia de estilo. O goleiro tava catando todas. Tava catando todas. E o detalhe, ele sai da marcação e vai buscar a bola com a impulsão no terceiro andar. E ele cabeceio acerteiro, preciso. O jogo aéreo, consegui fazer o gol, mano. Uma jogada que não é o meu forte, mano. Uma jogada aérea que não é o meu forte. Nossa, mano. O corte saiu. Não saiu, né? Isso que é verdade. Toma. A bola é boíssima. Nossa, mano. Desculpa aí, cara. Vou te devolver a bola aí. Faz o gol. Calma. Eu também não sou tão otário assim. É que eu achei que o Malcom ia tocar direto pra mim. Eu não vi que ele tocou pra esse cara aí. Só que aí o cara foi lá, né? Eu já tava pedindo a bola. O cara tocou pra mim. Aí eu devolvi pra ele. Ele ia fazer aquele gol com o passe do Malcom. Ia fazer. Mas eu não vou tirar o mérito do cara também, né? Também não sou tão trouxa assim. Calma aí. Desculpa aí, mano. Tudo bem. Tá lá dentro o gol. Tudo normal. 2x0. Segue o bairro. Pô, o Chile, mano. O Chile tá dando molinho, cara. Não tá conseguindo impor respeito. Não tá conseguindo atacar. Não chega no ataque. E é fraca. A seleção fraca, mano. Foi lá em fraco. E o Felipão, que foi demitido. Isso é louco, mano. Mandaram o cara embora, velho. Eita. Mandaram o cara embora, velho. Contrataram o Mano Menis. O Mano Menis. Eu queria que você falasse, Juninho. Ele tá louco pra ver o Juninho de locutor aqui. Bolinha não sei no jogo. Nossa, a bola passou. Toca mais à frente. Nossa, maluco do céu. Que passo foi esse? Caraca, Alexandre. Você tinha que ter vergonha do desdê que você fez. Isso é uma vergonha. Ui, que gol. Eu não esperava fazer. Eu não esperava. Eu não tava esperando esse gol aí. Eu vou mandar pose de quebradeiro. E o Arthur. Desde quando o Arthur é da quebrada, mano? O Arthur da quebrada? Mano, o Arthur. Ó, Tami. O goleiro que tava catando tudo. Não consegue mais nada. Se o goleiro hoje tava iluminado, eu tô cinco vezes mais, mano. Porque eu tô que tô hoje, velho. Eu entrei focado pra jogar essa final. Acabou o primeiro tempo. Fiz dois gols, uma assistência. O meu primeiro tempo imbatível. Eu podia acabar o jogo agora. Tô jogando demais. Eu tô simplesmente jogando demais. Entrega a minha taça. Autoriza a Elmo Alves Rezende Cunha. Bola rolando. Está valendo. Devolução de novo. Que isso, Neymar? Essa bola era pra mim? Não era, né, mano? Nossa senhora. Eu fui tentar pegar essa bola por solidariedade. Por dó mesmo. Porque não era pra mim essa bola, não. Trabalhou. Linda bola. A bola é boa. Conseguiu trabalhar bem. Opa. Vou meter o golaço. Vou meter o tiraço. Não falei que eu vou meter o golaço? Retrick. Retrick na final que eu sou... Eu sou ruim. Passa retrick mesmo. Peço música no Fantástico na final. Aqui no Pipoca não, rapaz. Ó. Toma. Vai pedir música no Fantástico. Vai pedir música no Fantástico. Lógico que cabe, hein? Não, cabe recorde nenhum, não. Com esse foco, cabe. Não, fica de boa. O recorde é ser campeão. Já vamos ser. 80 aí, ó. Já era, meu parceiro. E é humanamente impossível esses caras conseguirem... É... Conseguir passar essa meta de 4 gols. Ou até mesmo fazer 4 gols. Impossível. Tá, então já. O Vidal tá caído até agora lá no chão. Olha, os caras conseguiram diminuir. Os caras conseguiram diminuir. Mas... Valdez. 4x1. Ele tá quanto? 87, 88, por aí. Não é uma nada. Ó. Caraca, eu vou levantar a taça, hein? O Ney saiu. E eu fiquei de capitão. Vou levantar a taça, moleque. Eu que vou levantar a taça, hein? Tá muito chamada. Começou a dar uma travadinha, mas... Não é nada, não. Ele não chuta mal, Luiz. Ele não chuta mal. Agora, se ele define um pouco... Ah, chuta mal, sim. Bom, ele define. É muito rápido o lance. Bateu pro gol! Acabou, 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 acabou. É campeão, rapaz. Não trava não, não trava não. Na hora de eu ganhar a taça, pelo amor de Deus. Para com essa palhaçada aí, mano. Que maravilha, hein, meu parceiro. Tururururu, turururu, turururu, turururu. Caraca, moleque. Bora, me entrega a taça, mano. Me entrega a taça, que eu sou o capitão aqui. Eu quero levantar essa taça. Bora. Olha, olha, olha aí, mané. Mano, eu levantei a taça da Copa América, mano. Que honra, mano. Que honra, velho. Quantos jogadores não queriam fazer isso aí, mano? Tirando foto aí com a taça. Tá querida. Muito bom. Caraca, tirou oito e meio de novo. Oito e meio. Acho que merecia um dez, né? Fez hat-trick. Deu assistência. Jogou o fino do fino. Foi campeão. Se consagrou. Campeão. É o que interessa. Dia de negociação. Deve ter chegado a proposta aí do... Todas as partidas da Comebol Libertadores foram concluídas. Você foi escolhido o melhor jogador da Copa América. Você foi escolhido como artilheiro. E você foi selecionado para o time do mês. As negociações com o Barcelona foram muito bem. Lógico que foram muito bem. Sob olhares atentos do mundo, o futebol Brasil venceu o título da Comebol Copa América. Depois de jogar com muita raça, o time comemorou a chegada do troféu quando a torcida da FES no vestiário invadiu a madrugada. É, mano. Vamos ver quanto que o Barcelona... Caraca! Barcelona? Lógico que o Barcelona quer. Eu amo que o Barcelona... Você é louco. Bom... Deixa eu ir para o São Paulo. Aqui, contrato. Contrato planejado. A transição de São Paulo será confirmada. Quer mesmo continuar? Yes. Eu tenho certeza. Jogou o teu vascão da gama aí. Você foi contratado pelo São Paulo. É hora de começar uma nova etapa na sua carreira. É isso aí. São Paulo acabou de contratar o melhor jogador do mundo, mano. Que isso, hein? São Paulo, um novo começo. Sua apresentação no clube... Em sua apresentação, Matheus fez o seguinte comentário. Só quero agradecer ao clube por ter me escolhido. Acho que não vou conseguir dormir até poder vestir a camisa e entrar em campo pela primeira vez. Deixa eu ver qual o número de camiseta eu estou. Estou K11. Agora é só 10 aqui. Isso sim. Ah, vem tranquilo, irmão. Mas, bom. Esse... Essa estreia contra o Vasco da gama, você acompanha quando? Próximo episódio. Porque isso aqui vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe. Aqui, like. Se inscreva no canal se não está inscrito. Ative o sininho. Me segue nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. E não esquece de deixar a dica aqui nos comentários. Tá certo? Então é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. Espero te encontrar no próximo episódio de Rumo Estrelato. E eu fui. Rumo Estrelato.